Tô fazendo Se ela pular o vídeo vai ficar muito foda Vai ser meu último vídeo, vai ser show E acho que vai Ela não consegue fazer isso aí, é mentira É, eu não confio tanto assim na natureza Então sobe a parede, que é isso que eu quero ver O que tu falou? É, velho Ó, graças pra mim Tu já viu uma aranha desse tamanho de perto? Eu já vi Lá na cascada de Vitória uma vez Eu vou tirar uma foto dela atrás do Mauro E se ela pular ela pular nele Com a minha filha Vá, agora eu acho que ela tá brava É, sai daí Mauro Ai, tu não tem daqui Eu não quero deixar a foto dela não É, não tem daqui Eu não quero deixar a foto dela não